Por que tens? Por que tens olhos escuros, e mãos lânguidas, loucas e sem fim? Quem és? Quem és tu, não eu, e estás em mim, impuro como o bem que está nos puros? Que paixão fez-te os lábios tão maduros, um rosto como o teu, criança, assim? Quem te criou tão boa para o ruim, e tão fatal para os meus versos duros? Fugaz, com que direito tens-me presa a alma que por ti soluça nua, e não és Tatiana, nem Tereza, e és tampouco a mulher que anda na rua, vagabunda, patética, indefesa, homem a branca e pequenina lua? Soneta Lua, de Vinícius de Moraes, Rio de Janeiro, 1938 Lido por Yuri Vieira